Sabe a Biba que fez o Castelo Rá-Tim-Bum? Não sei se você sabe, mas o nome dela é Cintia Raquel. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o livro que ela escreveu. A Garota que Queria Mudar o Mundo. Oi gente, aqui é a Fer Sugano. Tudo bem? Comigo tudo bem, na graça de Deus. Obrigada. Hoje eu estou aqui todo estilo Belle. De flor no cabelo. Eu não sei se estou parecendo a Belle mesmo ou a Moana. Tá bom, gente. Pra quem não conhece, eu acho um tanto difícil. Esta é a Cintia Raquel. Olha que linda. Olha o cabelo dela que maravilhoso. A Cintia Raquel começou cedo na TV, com apenas 6 anos. Ela fez comerciais, fez programa infantil. Ela fez o comercial da Tang, lembra? Dá uma olhada aí. Busca aí na internet pra você ver. E ela foi conhecida, assim, no premiado programa infantil Castelo Rá-Tim-Bum. Assim, como está escrito aqui no livro. E ela dedicou esse livro, gente, aqui, a Estelinha. Que eu acredito que é a sobrinha dela. A ilustração desse livro é do Adriano Vindal. Lindíssimo. Muito, muito, muito bem feito mesmo. Eu ganhei esse livro no Amigo Secreto, da faculdade, em administração que eu fazia. Foi por volta de 2013, 2014. Nessa época mesmo, também, tinha começado a seguir a Cintia Raquel no YouTube. Ela tem um canal chamado Cintia Raquel, com o nome dela. Mas ela falava sobre cabelo, sobre cotidiano e livros também. Então, eu fiquei muito encantada quando eu a conheci. Por questão do cabelo mesmo, sabe? Eu fiquei, assim, maravilhada, porque ela também me ajudou. Hoje, meu cabelo tá, assim, um pouco... Parece que molhou, tá encharcado. Não, na verdade, tô precisando lavar. Meu cabelo, ele é ondulado. E aí, quando eu lavo, eu gosto de ativá-lo, pra ficar os caixinhos mais parecidos, assim, com o da Cintia. Em junho de 2022, ou seja, do ano passado, a exposição do Castelo Rá-Tim-Bum esteve aqui na minha cidade, em Araçatuba, interior de São Paulo. Aqui no shopping, bem pertinho, na Praça Nova. E eu fui até lá, gravei. Vou deixar até um vídeo aqui no canal pra vocês verem como é que foi. Eu me diverti muito, me emocionei demais também. Podem conferir aqui. E olha, foi dia 17 de junho de 2022. E hoje é dia 21 de junho de 2023. Ou seja, completou um ano. Foi maravilhoso, gente. Confiram lá também pra vocês conhecerem. E esse ano de 2023, rolou um especial do Castelo Rá-Tim-Bum. O reencontro. E eu também me emocionei muito em ver todos eles juntos. Principalmente a Cintia Raquel. Lindíssima, né, gente? Hoje ela já é mãe. O filhinho dela. Não sei se tem a idade da Bel. Que ela que você viu aqui. Acho que é um pouquinho, talvez, mais velho. Mas ela se tornou mãe. Casou. Foi morar, acho que na Argentina. Tá muito feliz. Ela tem várias profissões, né, gente? Então ela pode transitar aí por onde ela quiser. Que ela é uma artista completa mesmo. Só pra detalhar, esse especial foi da Oreo com a TV Cultura. Então eu fiz esse vídeo assim com muito carinho mesmo. Porque coisa de fã, sabe, gente? Coisa de fã. E antes de adentrar mais aqui no livro. Eu vou pedir, por favor, pra que se você não for ainda inscrito no canal. Que você se inscreva. Curta o vídeo já. Tem outros conteúdos aqui que você vai gostar. E compartilhe com quem você desejar, tá bom? Muito obrigada. A garotinha desse livro se chama Bel. Quando ela começou a falar, as primeiras palavras que saíram da boca dela foi Eu quero mudar o mundo. E eu te pergunto, você já pensou alguma vez em querer mudar o mundo? Como é que foi isso, hein? A gente, quando é criança, a gente quer muitas coisas, né? E principalmente fazer a diferença. E por que fazer a diferença? Porque muitas vezes a gente vê pessoas sendo iguais, fazendo a mesma coisa. E a Bel, ela já começou a ver o mundo de uma forma diferente. Então ela, se ela viu o mundo de uma forma diferente, mas muitas vezes de um jeito ruim, sabe? Pessoas pichando o muro, pessoas xingando, pessoas deixando lixo pelas ruas. Ela pensou assim, não, eu quero fazer algo diferente. Por que as pessoas fazem isso, sabe? Sendo que elas mesmas que vão usar. Até ela indagou ali a mãe e o cachorrinho voando dela. A Bel tinha tantas dúvidas e queria perguntar para a mãe, mas a mãe sempre tentava empurrar para a escola, para ela ir viver as coisas que ela precisava viver. Só que, quando ela chegava na escola, mesmo assim, durante o caminho, ela continuava com todos aqueles pensamentos na cabeça, pensando para quem é que eu vou perguntar, para quem é que eu vou perguntar. E quando chegou lá na escola, ela viu que tinha um grupinho de meninas que eram um tanto chata. Você se lembra da sua época de escola? Você se lembra quantas pessoas tinham lá na sua turma com quem você realmente conseguia conversar porque não eram tão chatas? Ou você era pessoa chata? Talvez eu também era. Aqui, a Cintia Raquel também falou das gincanas que aconteciam na escola, sabe? Então, vai passar aqui em determinado momento, essas gincanas que as crianças faziam e a Bel estava envolvida ali. Então, tinha aquela turminha, sabe? Que sempre dava um jeitinho ali de ficar fofocando, sabe? E a Bel não era dessa turma. A Bel era da turma das pessoas legais, né? Eu não lembro se eu gostava tanto assim das gincanas de escola, sabe? Porque até aqui, a Cintia Raquel conta no livro que a Bel foi sabotada, sabe? Aquela turminha que era um tanto chata, não gostava dela e nem das amizades que ela tinha. Então, ao invés de fazerem ali um jogo limpo, sabe? O que aconteceu? Elas sabotaram a Bel. E aí, você vai ler direitinho lá no livro como é que isso aconteceu, tá bom? Ler a garota que queria mudar o mundo vai te lembrar da importância de sorrir pra vida, sabe? De você olhar que por mais que coisas ruins te aconteçam, algumas coisas boas te recordam que não vale a pena você se estressar com coisas e pessoas que não querem fazer nada de bom. Porque a gente tem que fazer a nossa parte, sabe? É meio que uma lição de vida mesmo ali. E a Cintia Raquel deixa claro a importância de você sorrir pras coisas. A importância de você lembrar que se existe pessoa que não sabe ganhar e nem perder, a gente precisa saber. Porque cada um tem a sua vida. Cada um segue o que é o melhor pra se seguir. Às vezes, só de pensar em algumas coisas que nos acontecem ou acontecem aí pelo mundo, a gente tem vontade de ficar bravo mesmo. Ou você não fica, né? Ó o barulho, gente. Por exemplo, olha, eu não consigo mudar isso, né? Eu não tenho controle pra mudar o barulho da moto que tá lá fora. Às vezes a pessoa tá passando porque vai pra escola, vai pra faculdade. Eu não tenho como mudar isso. Então, assim, entender que de repente a pessoa tá com pressa mesmo, né? Porque senão eu vou ficar com raiva. E é isso que aconteceu com Bel, sabe? A Bel, ao invés de ficar ali totalmente irritada mesmo com aquilo que tava acontecendo e algo que ela não ia definitivamente conseguir mudar naquele momento, ela tentou olhar ali para o comportamento daquelas garotas que, ao invés de competir numa boa, estavam ali fazendo algo de errado pra sabotar a Bel. Mas o desfecho mesmo dessa história, você vai conferir ali no livro quando ler, tá bom? Então, eu quero te agradecer muito por você ter ficado até aqui nesse vídeo comigo. É uma delícia ler literatura juvenil. E eu tenho certeza que você também vai gostar. Porque, apesar da gente ter crescido um pouquinho, a gente tem sempre uma criança ao nosso lado, jovens, adultos, idosos, e não importa, gente. Todo mundo, todos nós estamos aqui ainda, tendo que olhar pra trás ou olhar pra frente com esse sentimento gigante de querer mudar o mundo para melhor. E a gente pode mudar a partir do nosso comportamento. Um super abraço pra você e até mais. Tchau!